O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá a três reis. Então vai derrubar três reis, três presidentes lá da Europa, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Quem pegar uma grande tribulação vai sofrer muito. Essa palavra magoar significa que vai desgastar, vai dar uma perseguição física e também uma perseguição psicológica. Vai ser terrível. E cuidará em mudar os tempos de a lei. O que vai acontecer aqui é que ele vai colocar imagens da besta no templo. E vai repetir o que já houve no tempo de Antílco e Epifânia. Depois que Alexandre Vênus morreu, daí num dos reinos, o reino lá da Síria, houve um tal de Antílco e Epifânia. Ele sacrificou porcos no altar do holocausto. E levou o porco lá para dentro do santo dos santos. E esse anticristo vai colocar a imagem dele lá no santo dos santos. E vai mudar os tempos de a lei. Os tempos aqui são sacrifícios dos judeus. Naquela época, você tem que lembrar que o templo já terá sido reconstruído. E os judeus vão ter instaurado totalmente todas as ofertas, os sacrifícios. Mas o anticristo vai chegar lá e vai mudar tudo. E vai mudar a lei. Vai mudar a lei mosaica que os judeus vão guardar naquela época. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Agora vem um código aqui. Por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Essa é a matemática da Bíblia. O que é um tempo, dois tempos e metade de um tempo? São três anos e meio. Um tempo é um ano. Tempos, dois tempos, é dois anos. E metade de um tempo é meio ano. Então, um mais dois mais meio é três anos e meio. Que em outras partes da Bíblia falam que são quarenta e dois meses. E em outros lugares da Bíblia, em Apocalipse, fala que são mil duzentos e sessenta dias. Todos são números correspondentes aos três anos e meio na grande tribulação. Mas depois se assentará o tribunal para ele tirar do domínio. Para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos. Debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Isso vai ser durante o reino milenar. Quando os vencedores vão reinar. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E o meu rosto se empalideceu. Mas guardei essas coisas no coração. Então, essa segunda visão é o quarto animal de Daniel. E aqui nós já vimos uma figura muito, muito impressionante do anticristo. Agora vamos ver a visão do carneiro e do bode. A visão do carneiro e do bode deixa fora o império babilônico. A visão do carneiro e do bode só inclui o império Medo-Perser, o império greco-macedônio e o anticristo. Então, só esses dois aqui. Não fala do império romano nem do império do anticristo. O anticristo é representado por um pequeno chifre que sai de um dos quatro chifres do bode quando o chifre principal é quebrado. Então, nós vamos agora ver os detalhes aqui. Então, o anticristo é o pequeno chifre de Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu e o Daniel tive uma visão. Depois daquela que eu tive a princípio, quando a visão me veio. Pareceu-me estar eu na cidade dela de Susã, que é a província de Elão. Eles já estavam na Pérsia nessa época, não mais em Babilônia. E vi que estava junto ao rio Ulai. Então, levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro. O qual tinha dois chifres. Esse carneiro representa o império Medo-Persa. Dois chifres, média e pérsia. Agora, olha só que interessante a vida. E os dois chifres eram altos. O carneiro tinha dois chifres grandes. Mas foi mais alto que o outro. Esse chifre mais alto era a Pérsia. Que era entre os dois o mais forte. Que mais tarde, nós sabemos que o império Medo-Persa é conhecido como império Pérsia. E o mais alto subiu por último. O primeiro império que subiu é o que apareceu, o império Medo. Na média. Depois entrou a Pérsia. Então, houve os dois chifres. Mas Pérsia, a Pérsia que veio por último, se tornou mais forte. Daí, se tornou a Pérsia. É o império Medo-Persa. Vi que o carneiro dava marratas para o ocidente. O ocidente aqui é a Babilônia. Para o norte, a Síria. E para o sul, Egito. Então, o império Medo-Persa conquistou a Babilônia. Conquistou a Síria. E conquistou o Egito. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e a ciência engrandecia. Estando eu observando. Eis que um bode vinha do ocidente. Sobre toda a terra. Mas sem tocar no chão. Esse bode vinha rápido. Quem é esse bode? É Alexandre o Grande. Do império greco Macedônio. Daí, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode era o império greco Macedônio. Mas esse chifre notável entre os olhos. Quem que era? Alexandre o Grande. Puxa, a Bíblia é muito, muito elucidativa. Ele escreve com detalhes. Daí, o bode se dirigiu ao carneiro que tinha os dois chifres. A média pérsia. O qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o seu furioso poder. O império medopérsia. Ninguém podia derrotar. Tinha um chifre muito grande. Mas Alexandre o Grande tinha estratégia militar. Com menos soldados. Menos barcos. Ele conseguiu entrar na Ásia Menor. E derrotar o império medopérsia. Viu chegar perto do carneiro. E enfurecido contra ele. O feriu. E lhe quebrou os dois chifres. Ou seja. Alexandre o Grande. Conquistou o império medopérsia. Pois não havia força no carneiro para ele resistir. E o bode o lançou por terra. E o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira. Então o império greco-macedônio. Foi um império que cresceu rápido. O império Babilônio durou 70 anos. O império medopérsia durou 200 anos. Mas o império greco-macedônio durou muito pouco tempo. Porque defendia totalmente Alexandre o Grande. O bode se engrandeceu sobremaneira. Então Alexandre o Grande ficou poderosíssimo. E olha só. E na sua força quebrou-se-lhe o Grande Chifre. Ou seja. Ele morreu na sua juventude. No auge da sua juventude. Jovem. No auge da sua força. Quebrou o chifre. Olha só irmão. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis. Para os quatro ventos do céu. Esses quatro chifres notáveis. Que saíram do lugar daquele chifre grande que quebrou. São os quatro generais de Alexandre o Grande. E eles foram para os quatro ventos do céu. Isso quer dizer. Eles pegaram o império greco-macedônio. E dividiram em quatro impérios. Subimpérios. O primeiro subimpério é a Macedônia. Ficou com o general Cassandro. O segundo subimpério é a Ásia Menor. Ficou com Lisímaco. O terceiro subimpério é o Egito. Ficou com Ptolomeu. E o último subimpério é a Síria. Síria ficou com o Seleuco. Então eles dividiram entre si o império em quatro partes. Agora vejam só. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Sempre um chifre pequeno sai no meio de outro chifre. Esse chifre pequeno é o anticristo. Esse versículo, irmãos, nos mostra onde o anticristo vai nascer. Essa é a dica. É a dica. Aqui nos dá as coordenadas. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Ou seja, o anticristo tem que vir de um desses quatro lugares. Na Macedônia. Na Ásia Menor. Do Egito. Ou da Síria. Qual desses quatro lugares será? Bom. Aqui nos dá as coordenadas. E esse pequeno chifre saiu de um dos chifres. Um desses quatro lugares. Mas se tornou muito forte para o sul. O sul é o Egito. Então no Egito não é. Para o oriente. O oriente é a Síria. Então a Síria não é. E para a terra gloriosa. A terra de Cana. Onde estão os judeus. Então as coordenadas. Aqui para o oriente. Para a terra gloriosa. E para o sul. Então o anticristo tem que nascer na Macedônia. Na Grécia. Macedônia não existia muitos anos atrás. Foi nas últimas décadas. Na última década que surge a Macedônia. Então é interessante irmão. Então tem que prestar atenção. Tem que ter alguém que tem. Ancestrais. Seu origem. Macedônia. Então. O anticristo é o pequeno chifre de Daniel 8. Daí o chifre cresceu. Até atingir o exército dos céus. O exército dos céus aqui. Por um aspecto. Representa o povo de Deus. Alguns do exército das estrelas. Lançou por terra e os pisou. Esse anticristo vai. Pisar. O povo de Deus. Vai derrotar o povo de Deus. Sem engrandecer. Até o príncipe do exército. Que é Deus. Ele vai se exaltar contra Deus. Vai proferir blasfêmas contra Deus. Desde tirou. O sacrifício acostumado. Ele vai colocar a imagem dele no templo. No santo dos santos. E vai interromper. O sacrifício dos judeus. Que já terão reconstruído o templo. Durante a grande tribulação. A cronologia é essa irmãos. Nós vamos ter. Os últimos sete anos. Nos primeiros três anos e meio. Esse anticristo ainda não é um anticristo. Ele vai ser um político. Super carismático. Super dotado. Inteligente. Perspicável. Ele vai ser o líder no universo. No mundo inteiro. Todo mundo vai cair atrás dele. Ele vai trazer paz para a terra. E ele vai conseguir convencer os árabes. A depor as armas. E os judeus também vão depor as armas. Daí ninguém mais vai guerrear no Oriente Médio. E os judeus daí vão gastar todo o tempo e dinheiro. Para reconstruir o seu templo. É no meio da semana. No meio dos sete anos. O anticristo de repente. Ele vai violar o acordo que fez com os judeus. Ele vai entrar lá no templo. Vai tirar os sacrifícios. E vai colocar a imagem da besta. A imagem dele. Lá no santo dos santos. E o lugar. O seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue. Com sacrifício acostumado. Por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade. E o que fez. Prosperou. Então o anticristo vai reinar. Não tem mais verdade. Vai ser só mentira. Falsidade. Engana. É o que tem no mundo hoje. É o que tem no mundo hoje.